Galera, eu tô passando aqui antes do começo desse vídeo, né, pra pedir pra vocês se inscreverem no canal e ativarem o sino, beleza? Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo aí, beleza? Então se inscrevam aí, ativem o sino, ó, pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. Então é isso, galera. Fiquem agora aí com o vídeo. Ai, caramba, mano. Acabei de ver umas coisas aqui no YouTube agora, cara. Que tem muita gente que ganha muitos inscritos fazendo live stream, transmitindo ao vivo, mano. Eu acabei de perceber isso agora. Mas é muitos inscritos mesmo, as pessoas gostam muito desse live stream. Galera! Oi, Gabriel. O quê? Você tá mais descerrado que tu nesse computador. Quem falou, tô aqui faz menos de uma hora que eu tô aqui? Não, você fica aí, né? Já está ali, trabalhando, você tá aí. Mentira, você estava no videogame agora. É, só que nós passamos o dia inteiro trabalhando, né? E o que você acha que eu faço no PC? Joga. Ah, é? Não sei o que pensa. Eu tô tentando melhorar o canal. É. Ai. É, mas você joga, né, com os caras. Quando você tá jogando, se divertindo, gravando. E nós tá trabalhando, ficando chato e cansativo. Ué, faz um canal pra vocês aí? Eu vou gravar a cada... Eu posso gravar, cara? Só se for o dia de... Quarta, né, que eu não trabalho. Uai, você já que está falando. Criou um canal pra você, se quiser usar meu PC pra gravar. É, Gabriel. O quê? Os caras da série falam que... Vai ter um aumento? Vai. E outra novidade, que eu só vou ter que trabalhar de segunda a sábado. Domingo eu não vou trabalhar. Como assim? Segunda nem funciona? Tipo assim, se quiser arrumar isso, eu sei lá. Vai funcionar essa de segunda agora? Vai. Beleza, então. Vamos fazer assim, ó. É. Vamos fazer uma live stream? Ah, eu só se for jogando. Mas o que você acha que vai ser? O canal de jogo vai ser o quê? Um vlog? E, e... Vocês iam querer fazer uma live stream, então? Talvez a gente ganha... Talvez a gente ganha uma grana boa fazendo uma live stream. Tá, então vamos fazer live stream, então? Com que PC, né? Vai jogar? Uai, eu tenho dois notebook ali que eu arrumei emprestado com os colegas meus. Ah, beleza. Pega lá, então. Tá no quarto de vocês já os notebooks. Tá lá na cama, lá. Beleza. Então tá. É, enquanto isso eu já vou preparando aqui, né? Fechar as portas. Janelas pra não fazer nenhum barulho, cara. Live stream ao vivo. Se fizer um barulho, todo mundo já escuta. Não tem como editar. Tá, beleza. Caramba, mano. Os vídeos de GTA deram muitas visualizações, mano. É, amanhã eu vou ver quanto de dinheiro já tem no canal. Se eu ver que tem um tanto bom, aí eu já continuo o canal. É, Gabriel, já vai gravar então sua live? Já, vocês ficam aí no quarto e eu fico aqui. Tá, eu vou abrir o Minecraft aqui, aí vocês entram no servidor. Tá, o que que vai ser servidor de que? Parkour, PVP? Aí eu vou colocar uns mapas aqui. Mapa de parkour, mapa de Skywars. Essas coisas aí, esses minigames aí. Beleza, vamos jogar Skywars. A gente vai jogar várias coisas. Beleza, você já entrou, Dudu? Já. Vocês dois já entraram no mundo aqui, né? Vamos jogar Skywars então, hein? Vamos fazer time. Não, moço, vamos jogar qualquer coisa aí. Daqui a pouco a gente vê que a gente vai jogar. Tá, eu vou começar a live aqui. Boa, vamos ver daqui a pouco a gente vê quantas pessoas tá assistindo. É, esperar aqui. Vou ligar o microfone pras pessoas ouvirem o que que eu tô falando. Pode ligar o microfone? Pode, pode. Tudo bem. Tá, então todo mundo vai ouvir o que a gente tá falando agora, hein? Beleza, vou pôr umas músicas pra tocar aqui. Claro, já tá amanhecendo. Então, cara, nossa, a gente ficou muito tempo fazendo live. A gente passou a madrugada inteira. Então... A gente acabou de terminar a live. A gente acabou, agora eu tenho que ir lá pra pizzaria mortinho de sono. Pizzaria de noite, moço. Você pode dormir o dia inteiro agora. É zoeiro, porça, zoeiro, zoeiro sim. Tá, então se vocês quiserem dormir já, hoje a gente almoça mais tarde, beleza? Não, beleza, vou comer um biscoito pela manhã, né? Não, eu vou lá comprar o café da manhã, ó. Espera eu aí. Eu não tô com muito sono, porque eu dormi ontem no dia. Beleza. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, como é que essa live ficou. Meu Deus, vocês não vão acreditar. Hum, o quê? O que foi? Nossa, vocês não vão acreditar o tanto de gente que assistiu. Nossa, é muita gente, cara. Nossa. Deixa eu ver aqui quantos... Os ganhos estimados aqui... Ah, não, vocês não vão acreditar. A gente vai ganhar uma bolada de dinheiro com essa live. Meu Deus. Pô, é essa que eu vou... Não, não é tanto dinheiro, mas é um tanto bom, que dá pra gente quase pagar o aluguel. Nossa. E com mais o dinheiro do... Do quanto a gente vai receber, já dá pra pagar o... Do canal, né? E dinheiro de salário de vocês. É, já dá pra pagar o aluguel. Ainda vai sobrar um tanto. Porque o Dudu... É verdade? Ó, eu entregar... Entregar um pizza, ele tá no parquinho. Beleza, então... Eu vou lá comprar o café e você já come aqui e já vai dormir. Dorme de dia hoje. Eu tenho que trabalhar de dia. Nossa, é mesmo, Eduardo. Trabalha de dia. Então já dorme, mano. Pra você descansar, daqui duas horas já tem que trabalhar. Vai dormir, mano. É, é verdade. Eu vou dormir mesmo. Dorme, porque senão você não vai aguentar trabalhar hoje, não. E faltar do serviço, perde salário. Beleza, já tô indo lá. Caramba, cara. A gente ganhou muito dinheiro com a live stream. Valeu a pena passar a madrugada inteira fazendo aquilo. Mas tá, beleza. Muita gente assistiu de madrugada. Eu nunca esperava isso. É, mas é amanhã. É o grande dia pra eu ver quanto de dinheiro que eu ganhei com o canal nesse primeiro mês. Tomara que seja muito, cara. Tomara. Eu vou lhe comprar o café da manhã. Porque os caras devem estar com muita fome. E eles devem estar morrendo de sono. Eu não tô com muito sono porque ontem eu dormi de dia, né? Então eu não tô com muito sono, não. Galera, eu tô passando aqui no final desse vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem no canal do Kawan, beleza? E ativarem o sino aí. É ele que tá fazendo aí as intros de Minecraft e as animações de Minecraft do canal, beleza? Então dá uma passada na descrição aí. O canal dele vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Se inscrevam aí e ativem o sino, beleza? Então é isso que eu queria estar falando pra vocês. Se inscrevam aí. Gente, tô passando aqui no final desse vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like aí pra batermos a meta. E também se inscreverem no canal, quem ainda não for inscrito. Então é isso, galera. Compartilhem o canal com seus amigos. Tamo junto. Até a próxima. E fui! Tchau. Tchau.